Olá, riquezas! Bora para mais um vídeo aqui no canal com essas dicas aí para a gente melhorar a nossa vida financeira. Eu quero saber o feedback de vocês de todos esses conteúdos novos que eu estou trazendo. Sempre quero saber, então deixa o seu like e comentários aqui para eu medir para onde a gente vai, se está acertando, se não está. Combinado? Você, mulher, que está chegando agora aqui no canal, eu te convido a se inscrever se você está decidida a mudar a sua vida financeira, se você quer um novo posicionamento, se você quer aprender como fazer dinheiro, investir melhor, alcançar a sua independência financeira, você está no lugar certo e precisa se inscrever para acompanhar todo o conteúdo e não perder nenhum vídeo, né? Eu falei nesse vídeo aqui sobre uma técnica que é muito importante para a gente enriquecer de fato, né? E leia enriquecer como a vida dos seus sonhos. Riqueza é muito particular. Apesar da gente ter, obviamente, padrões aí, né? Que é inegável, meu, isso é riqueza, isso não é. Tem. Só que eu gosto de tratar a riqueza como algo pessoal, porque uma vida rica para mim, de fato, não é a mesma coisa que é para você. E está tudo bem. O importante é você saber o que é a sua riqueza, tá? Mas aqui a gente também trata a riqueza material, tá? Não estou falando só, por exemplo, a minha riqueza é ser espiritualizada, é ter contato com a natureza. Não. Pode ser isso, porém, aqui no canal, o foco é riqueza material. Então, de dinheiro. E aí o que eu quero dizer é assim, o quanto de dinheiro é necessário para realizar os seus sonhos, que é a vida dos seus sonhos e a vida rica. Combinado? Beleza. Hoje eu tenho três dicas aqui para passar para vocês sobre aumentar o seu próprio salário. Já que estamos falando de fazer dinheiro, da importância que a gente tem de focar nesse ponto, fazer mais dinheiro, principalmente agora, nessa época que a gente está de construção de império, a gente tem que focar muito nisso. Os pilares, né? Então, fazer dinheiro, fazer bons investimentos, fazendo com que a sua organização financeira tenha uma fatia ali que você direciona para a construção de império. Vamos focar, então, em aumentar o seu salário, em aumentar os seus ganhos e você ser destaque aí. Existe um combo de coisas, comportamentos e habilidades que eu vou trazendo aqui nos próximos vídeos. Hoje eu separei três. E o primeiro é, vá além. Vá além daquilo que você foi contratada para fazer. Vá além daquilo que você vendeu, foi paga para fazer, ou aquilo que te contrataram e tudo mais. Como assim? Gente, eu fui uma empregada muito medíocre quando eu era CLT. Eu não gostava do meu trabalho, porém, hoje eu vejo que eu estava muito errada. Eu era muito imatura naquela época. Então, eu era aquela empregada assim, cara, eu fazia o mínimo possível ali para cumprir com meus salários, meus horários, minhas obrigações. Na época, eu não me incomodava muito porque eu já tinha a mentalidade de montar a minha empresa. Mas isso não justifica porque os meus empregadores estavam esperando ali o retorno. Eu dava, sim, claro, o básico. Mas eu nunca fui uma funcionária CLT exemplar. O que eu quero falar aqui para vocês. Se você tem esse objetivo de crescimento, de prosperidade, de abundância, a sua fonte principal de renda, ela deve ser muito valorizada. Então, qual é a sua principal fonte de renda hoje? Você é autônoma? Você é empreendedora? Você é CLT? Olha para isso. Se você tem clientes que compram o seu produto, contratam os seus serviços, ou você tem um CLT que você tem que agradar o seu chefe, dar resultado para eles, o que a gente precisa ver é assim, como eu posso fazer mais aqui onde eu estou? Para entregar mais para o meu cliente, para entregar mais para o meu chefe, para eu ser notada. Gente, quem é medíocre, quem está fazendo mais do mesmo é a maioria. Agora, você que quer se destacar, quer alcançar resultados diferentes, você precisa fazer diferente. E fazer mais é uma mentalidade muito diferente do que a gente vê hoje em dia. O trabalhador quer fazer o mínimo possível, quer só cumprir seu horário assim como eu era e ir embora. Gente, não foi à toa que eu nunca fui para uma vida enquanto eu era CLT. Eu mudava de emprego, por isso que eu aumentava os meus salários, entendeu? Olha que coisa feia. Fico com vergonha de falar isso, com certeza, mas isso é uma coisa que eu amadureci, eu já faria completamente diferente. Então, eu não quero que você trilhe esse caminho e fique aí patinando em empresas, em lugares sem reconhecimento. Aí, você vai me dizer assim, mas, mãe, tem tanto chefe explorador. Você que acha que as empresas vão valorizar isso, a gente só vai ser explorados. Eu tenho uma coisa muito importante para falar aqui e eu quero que fique bem gravado aí na sua culpa. Se você for uma funcionária, uma profissional excelente, se doar mais do que aquilo que você foi contratada para fazer, se nesse lugar que você estiver, vamos supor que você é empregada de uma empresa, né? Se nesse lugar o seu chefe, a sua chefe não te valorizar, não te reconhecer, você não vai ser uma profissional descartada no mercado. Você vai ter possibilidade de escolher. Porque sim, existem chefes que são terríveis, né, gente? Não reconhecem isso, não valorizam isso, perdem funcionários excelentes por causa disso. Mas você não deve ser medíocre e não fazer mais do que você pode fazer, entregar mais resultado, pensando que o seu chefe não merece ou que ele não vai te valorizar. Por quê? Você não pode controlar os outros. Você pode controlar a si mesma, as suas atitudes, o seu posicionamento, a sua postura profissional. E você escolhe fazer o quê? Ficar no lugar, sendo mais do mesmo, não entregando os resultados excelentes, porque você tem um chefe, uma chefe que não valoriza, que não vai, que explora, que é uma pessoa ruim. Cara, você pode fazer o seguinte, agora eu sou alguém, Mike, eu não entrego tantos resultados, eu tô lá sem e-mail, que enchendo linguiça mesmo, estou envergonhada dessa minha postura, eu vou mudar. Mas meu chefe, minha chefe, não é legal, é uma pessoa assim, que de fato não vai valorizar isso. Não foque nesse chefe, então. Foque em testar como que você fica melhorando isso, entregando mais. Então, assim, a sua mente vai ser, eu vou encontrar um trabalho melhor, alguém, alguma empresa que valorize tudo isso que eu vou, a partir de agora, treinar para entregar. Então, você coloca um teste aí de dois, de um, dois, três meses, onde você vai se treinar sendo surreal, surreal, assim, produtiva, entregando os resultados, fazendo mais do que você podia, não esperando que seu chefe vá te valorizar, mas se preparando para um mercado onde uma profissional desse nível vai ser muito valorizada. Se você é alguém autônomo, empreendedora, que precisa agradar clientes e... É clientes. O que você precisa fazer? Você precisa ter em mente que sempre é possível fazer um pouquinho mais. Você vai entregar, talvez, alguma mercadoria a mais. Você vai entregar um brinde, você vai entregar um serviço extra, você vai dar uma informação a mais, você vai acompanhar um pouquinho mais. Você vai dar algo além daquilo que eu não estava esperando, porque, assim, eu já paguei por isso, ela vai entregar, beleza. Você vai surpreender. Nem sempre a gente pode entregar mais mão de obra ou mais produtos, mas você pode entregar uma atenção melhor, um cuidado melhor, né? Porque, assim, a gente vê muitos profissionais. E a gente olha para o mercado e diz assim, Meu, está saturado. Pois é, está saturado de gente que não quer fazer muito bem no trabalho, o que quer fazer de qualquer jeito, o que quer só ganhar dinheiro. Você vai se destacar porque você vai entregar o seu melhor e ainda vai ter esse pensamento de, tipo, preciso ir além. O que eu posso fazer além aqui, com esse cliente, nesse exato momento? Estar mais presente? Ser cuidadosa, atenciosa? Você vai também treinar esse lado de estudar os clientes, né? A gente pode falar disso em outro curso. Quase em curso, meus aulas, né? Menina, meus vídeos, não é aula, não é curso, mas é quase como se fosse. É como se eu estivesse falando aqui realmente dos meus cursos, tá? Para vocês verem o nível de qualidade que a pessoa separa os conteúdos aqui. Então, esse é o pensamento, tá? Outra coisa daqui das três dicas, a segunda é, você tem que se enxergar como uma marca. Você profissional, mesmo que você tenha uma empresa, mas é uma empresa de bolos. Tá, mas hoje em dia as pessoas precisam conhecer quem está atrás dessa fábrica de bolos para ela crescer ainda mais. Se você se mostrar, aparecer atrás da sua marca de bolos, como a pessoa, a cliente poder olhar para quem está por trás daquelas obras de arte do bolo e linkar com a identificação. Eu já gosto desse bolo, mas quando eu conheço quem faz e eu me identifico, eu vejo que é uma pessoa sensacional, que ela encontre aí as suas qualidades, não seja outra pessoa. Mas, por exemplo, Ai, mãe, mas dizem que gente legal e que faz sucesso é gente engraçada, não sou. Pois é, mas dentro da sua personalidade, tem alguma coisa que não precisa ser engraçada, mas você vai ser original e vai colocar uma lupa naquela sua habilidade que você acredita que é legal. Se você não é engraçada, você pode ser prestativa, você pode lapidar aí a sua marca pessoal aparecendo e dando uma expandida nessas coisas que você acha mais legal no seu comportamento. De repente você passa dicas legais, de repente você tem uma técnica muito criativa de fazer os bolos, entende? Mas você precisa se mostrar como uma marca, entender que você é uma marca. Se você trabalha em uma empresa, é a mesma coisa. Quando você tem essa percepção, você está num ambiente de trabalho, com colegas de trabalho, chefes e tudo mais, prestando atenção na sua postura, na forma como você está vestida, na forma de você falar, de se expressar, de se colocar, sendo proativa, pensando assim, olha, se eu sou uma marca, eu tenho que vender aqui a minha imagem, o meu produto, o meu serviço, o tempo inteiro, porque a gente está querendo ser promovida, a gente está querendo receber aumentos, sendo qualificada para novos projetos e tudo mais. Então, o que eu posso fazer, tomando cuidado para eu não deslizar em algumas coisas que eu sei que não é legal, não é uma postura bacana no trabalho. E o que eu tenho de bacana, que eu vou dar mais destaque. Então, eu vou valorizar a minha pessoa, a minha personalidade, que é a minha marca, e eu vou tomar esse cuidado no ambiente de trabalho. Não é ser outra pessoa, mas é sim ter uma postura profissional rapidada, na verdade, isso daí todo mundo tem que ter, né? Então, tem um filtro, a gente não vai para o trabalho sendo escancarado, assim, fazendo coisas que a gente faz na vida íntima, né? Tipo, em casa, com o marido, com o pai, com a mãe. Então, como que você pode ser a sua marca, bem representada, focando aonde? Num grande objetivo. Seu objetivo é o quê? Qual o cargo que você quer? Qual o faturamento que você quer? Se você é empreendedora, autônoma, tipo, eu quero alcançar quantos clientes, porque um cliente bem atendido vai me indicar. Eu quero que venha quantos clientes por indicação. Eu quero receber depoimentos e comprovação ali do meu produto, do meu serviço, tipo, de excelente avaliações. Entende? Então, se veja como uma marca. E aí, muito atrelado a isso, a terceira dica é um complemento da segunda. Gente, a imagem, tá? Como que você está se comunicando, com a forma como você arruma seu cabelo, os seus acessórios, a sua maquiagem, a roupa, tudo isso é muito importante. Então, assim, ai, Maio, mas assim, eu sou assim, tipo, eu tenho um estilo muito diferentão. Beleza, você tem um jeito, mas lapidado, como é que ele pode ser trabalhado para passar a comunicação dentro do teu ambiente de trabalho, no seu trabalho, que, de fato, vem daquilo. Vamos supor, assim, você tem muito mais liberdade quando você tem a sua própria empresa, né? Porque, muitas vezes, a gente já cria a nossa empresa desenhada e lapidada com o nosso estilo, com as coisas que a gente gosta, com quem a gente é. Então, lá dentro, você tem que mostrar muito forte essa parte que te fez criar toda essa empresa, toda essa comunicação. Então, assim, não existe um padrão de estilo de se vestir quando a empresa é tua criada dentro de uma cultura que você mesmo está construindo e potencializando. Então, assim, bom, se eu criei, vamos supor, vou falar um estilo, assim, bem diferentão. Tipo, ah, você criou uma loja de tatuagens. Meu, você não vai andar de terninho, executiva, não, porque é um ambiente mais descolado. E por que você criou esse estúdio de tatuagem? E o que a tatuagem significa para você? Então, assim, você vai colocar uma lupa enorme no seu estilo de se vestir, de se mostrar, as suas tatuagens e tudo mais. Estou falando isso porque não existe um padrãozinho. Agora, quando a gente vai para o mundo corporativo, dependendo do tipo de empresa que a gente está trabalhando, a gente tem que se enquadrar um pouco mais ali porque não dá para a gente se vestir do jeito que a gente quiser e dizer assim, poxa, mas tem que ter liberdade e tudo mais. Gente, a gente tem que entender que viver em sociedade é se adequar, é se adaptar em busca de um objetivo. Você tem que entender. Por exemplo, mas eu estou em uma empresa que não estou de acordo com os valores. Bom, então você tem que procurar uma empresa que esteja de acordo com os seus valores, mas isso não significa que você vai poder fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. Enquanto você está trabalhando para os outros, você tem que seguir certas linhas ali para que dentro desse ambiente você consiga os seus objetivos, que é ser promovida, ganhar mais dinheiro. A gente tem que entender que existe o nosso trabalho e existe a gente. a partir do momento que a gente consegue separar essas duas coisas, a gente vai ser muito mais bem-sucedidas. Porque se a gente mistura as coisas, vai ser assim, que nem eu que tenho empresa, né gente? Por muito tempo, eu tive que trabalhar esse fato assim, cara, não vou fazer live hoje, não vou entregar esse vídeo hoje porque eu estou mal, não, não, não. Eu tenho essa liberdade de quando, como é que fala, ajustar um pouco a minha agenda. Eu posso. Exatamente uma das vantagens de ter minha empresa foi eu poder ter essa liberdade. Porém, eu não posso achar que assim, olha, só porque eu estou um pouquinho, sei lá, estou no TV, eu estou meio cansada, hoje eu não vou entregar as coisas que eu me comprometi a entregar. Não, porque a Maiara está cansada, mas a Maiara profissional tem coisas para entregar. E se eu fosse funcionar de uma empresa mesmo cansada não iria trabalhar? Obviamente, né? Só não iria se eu estivesse doente ou qualquer outra coisa e tudo mais. Então, são essas coisinhas que a gente vai olhando com mais cuidado e percebe. Poxa, eu não estou sendo promovida. Mas será que você está falando tudo o que você podia fazer? Que realmente você é a funcionária, a melhor funcionária nesse momento para ser promovida e mereceria essa promoção? Se coloca no lugar do seu chefe, olha para você e diz assim, olha, se eu fosse a minha chefe, eu me promoveria? Sinceramente. E aí, liste os motivos que você se promoveria. Você pode ir atrás da sua promoção, levantar esses pontos e dizer assim, cara, eu estou entregando tanto resultado, eu estou fazendo diferença nessa empresa, eles estão vendendo mais, eles estão fechando mais contratos, eles estão contratando melhor, sabe, se você é do RH, estão contratando melhor, estão demitindo menos, tendo menos prejuízo com o quadro de funcionários e isso se deve ao meu trabalho. Então, você vai lá com essas listinhas aí que você, com essa listinha que você fez, você vai apresentar. Agora, se você chegar nessa conclusão de tipo assim, não, não me promoveria porque se eu fosse dona da empresa, eu esperaria mais de mim. Aí você vai fazer a sua própria lista para ler e dizer assim, olha, são essas coisas que eu preciso ainda fazer para eu me considerar super profissional e apta a aumentar o meu salário. A mesma coisa você vai fazer também sendo empresária, sendo autônoma. Você vai olhar para tudo isso e vai dizer, olha, o que eu preciso melhorar para atender melhor os meus clientes? Se eu estivesse me contratando, como que ia ser melhor isso daqui? O que eu preciso melhorar? Sabe? Eu espero muito ter te ajudado e comenta aqui se esse assunto legal faz sentido para você porque o interesse aqui é que vocês comecem a se desprender dessas coisas de tipo, ah, não, olha, eu não mereço, não sou boa o suficiente, ah, só ganhar o suficiente para pagar as contas. Eu quero que vocês olhem para a vida profissional de vocês e vejam prosperidade, que vocês consigam ganhar mais dinheiro todos os meses. Combinado? Deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau!